O Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos confirmou que a Marinha Norte-Americana tem um departamento para lidar com relatos de objetos voadores não identificados, os OVNIs, que são avistados no espaço aéreo do país. Mas o governo dos Estados Unidos não está preocupado com homenzinhos verdes. A preocupação é que esses objetos sejam drones ou equipamentos usados por outras nações para espionagem.